Fala aí galera, que hoje eu estou trazendo mais um vídeo para vocês, hoje eu vou estar trazendo os próximos chaves Um, não, que é bem diferente e o gente, e também estava no inglês esse aqui, ó E daí, não, não, está errado, controle, jogo, sonido, controle, idioma Ó, eu coloquei em espanhol, porque é o único que eu consigo entender, é o único Vou botar aí no canal É uma fase muito chata, então talvez eu troque É talvez a minha preferida, mas também chata Ó, esse aí é o fofo do jogo Beleza, não, eu não posso matar esse vice, mas esse vice tem que atirar em mim Os águas cinzentas tomaram o acantamento E o único jeito São um problema, acho que eu vejo em beleio Eu não quero tirar ele, assim, por favor, não tire em mim Olha aqui o que aconteceu, velho Que vidinho mais medíocre Eu vou voltar ao acampamento Se vocês escutaram um pouco que é o som do Icknoro Vamos nessa aqui O que vai dando blá 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 Pedindo permissão para atacar a permissão de seguida Bom, vamos lá E vocês devem estar se perguntando Por que eu pareço tocar a roupa do Icknoro Por que eu gosto do Icknoro Ah, vem para lá para tu ver, vem Opa, tem ali também Aquele alinhão cientista, esse barulhinho chato assim Uma vez eu escutei tanto esse barulhinho que eu estou com medo de cabeça Mas eu quero passar uma bomba Não, né, porque ele não está explodindo Tem um bocão de baixo Alguma aqui, vamos plantar Vocês estão escutando os cachorros aqui, né Eu vou usar minhas cachorros aqui Olha só Bom, eu só tenho minhas duas bombas que eu vou encontrar Eu vou usar minhas caixerem E a minha caixerem É, mas eu não posso dizer Eu vou usar minhas caixerem Assim, eu vou usar minhas caixerem Eu vou usar minhas caixerem A gente está no espaço Não tem como decorar ele Agora eu coloquei um castelo Olha esse cientista aí É o pior rapaz O céu Nossa eu odeio esse cara rapaz Poder né Tem 3 chefeiros nessa sala Olha que problema E a gente tem que salvar os personagens Eu não desconfia de atenção nos originais O quê? Tem que entrar ali e aí é e aí Vai, parceiro! Vai, parceiro! Vai! 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 Esse bichinho amarelo aí é um bichinho daquilo Aqui vocês estão disponíveis e eles matam É tipo uma aranha versão barata versão mega sessão Mod cientista aí Eles criaram aqui um rancho E deixa eu dar um explicado Esse aqui ó que tá aqui que eu tô na frente é o mais tipo é um dos mais fraquinhos Viu? Viu? Ele é foda Porque ele é um gigante assassino Bora! É um dos mais Segundo Ele é um dos mais muito lindo Iniciando, que é bem fácil, acabando de explicar o som. Talvez em vários vídeos desse jogo não se preocupe, não vou explicar tudo em cada episódio. Se você não quer apagar, instale o Aptoide pelo Sorano e instale esse jogo. Se você quer a versão nova, a segunda versão dele vai para a história, pesquisa o espaço, mas é o Charles II. Se você quer essa versão que eu estou jogando agora, vai para a história que está. Ele tem uma função que tem, ele devora muito, 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 muito. Então, a partir do momento que você escuta o Aptoide, o Aptoide deve estar com o Aptoide. Porque ele suba, tipo, um giga em muito pouco tempo. Ele é um vírus enorme que fica no teu celular. Mas você vai instalar ele. Ele vai instalar ele. Ele vai ficar quando está bem antes. Eu acho que dá para limpar essa fase aqui. Um, dois minutinhos. Ele vai falando, ele vai sair. Ele vai sair. Ele vai ai Eat é. Ele vai sair. O que é isso? Tem dois ou tem um só? Chegou aqui, tem cientista lá, cientista maluco Claro que não é tão fácil porque se não tá viadouro eu peguei numa fase ultra Difícil que você enfrente o inimigo com essa metralhadora Olha, todos os inimigos aqui tem que estar mortos para o Cotter Para abrir, para não passar, para chegar mais perto de eu conseguir atacar Aquele cientista maluco Beleza, contando que eu já zerei esse jogo e a versão é passada É bem fácil, se você ir para a manhã da primeira vez que você jogou é bem fácil Mas se você nunca jogou esse jogo, experimenta ver tutoriais Eu já joguei várias vezes e já zerei várias também Deu esse jogo Olha que lindo A gente vai ter feito isso aqui O meu nome é a R.I.I.E.P.I.P.A. A gente vai ter todo o que virou . . . . . . . . . Essa aqui acha que é a parte mais... ...mais tampa dos edifícios, mais chata daqui. Muito, ok. Agora eu tenho a sensibilidade dela. E ai, não sei se fosse mais que não é? Ah, agora eu tenho a sensibilidade dela. Eu tenho a sensibilidade dela. Isso é muito difícil, mas eu não vou deixar de ver. Eu tenho a sensibilidade dela. Eu tenho a sensibilidade dela. O ruim é 301, Você não vê esse inimigo, tipo, você sabe que ele é fraco, mas não dá pra você ver ele, porque o cabelo tá longe. Acho que agora com o inferno, enfrento o doidão. Acho que agora sim. É que eu estou vendo. E aí E aí Trouxa E aí E aí E aí E aí Oi cara fácil você pegar amanhã você vê se esse jogo fica assim Eu já peguei quase todas as recompensas Agora tudo explode Eu sei E olha aquela ali parada essa nave branca aí Uma nave branca bem menor que ela está aqui É uma nave Não, lembra as bombas que eu estava plantando? É equivalente a isso Hummm Olha lá Uma nave Desceu E agora essa nave que está atrás em mim Bom galera Esse foi o vídeo então Tchau Falou Fica com Deus e o chão Tchau 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 Tchau